Renata, não me deixa, não solta minha mão, por favor. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu amava o Rafael. Minha mãe tirou a vida dele, Renata. Toda a verdade vem à tona. Eu sou filha da assassina do seu irmão. E o pecado não fica impune. Roberta, Roberta, meu amor, como está? Sai daqui, fora daqui, assassina! Nesta quarta, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono. Tchau, tchau, tchau.